Olá, vamos lá para o nosso quarto e último vídeo sobre macete de todas as tabuadas. Nesse vídeo vai ser a tabuada do 8, do 9 e do 10. A tabuada do 8, nós vamos escrever o último algarismo do resultado e a sequência dos números pares, do 0 ao 8. Vamos lá. 0, 2, 4, 6, 8. Agora eu repito de novo. 0, 2, 4, 6, 8. 8 vezes 0, 0. Agora eu escrevo a sequência dos números naturais, começando pelo 0. Quando chegar no 4, eu vou ter que repetir, mas eu vou explicar o porquê. Vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4. 4 eu vou ter que repetir. Por quê? 40 mais 8 dá 48. Se eu colocar o 5, vai dar errado. Por isso, que apenas o 4 eu vou repetir. E agora eu continuo. 5, 6, 7, 8. Está feito a tabuada do 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 56. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 9, 72. 8 vezes 10, 80. A tabuada do 9 também é bem facinho o truque. E vamos lá. Nós vamos escrever a sequência dos números naturais também. A gente sabe que 9 vezes 0, 0. Agora vamos escrever a sequência dos números naturais, começando pelo 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, de baixo para cima, eu vou colocar de novo os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acabamos a tabuada do 9. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 10, 90. A tabuada do 10 também é muito fácil. 10 vezes 0, 0. Aqui, a gente vai colocar o número 10 vezes 1, 1. E do lado, o 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, coloco o 2. E o 0, 20. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. 10 vezes 5, 50. 10 vezes 6, 60. 10 vezes 7, 70. 10 vezes 8, 80. 10 vezes 9, 90. E 10 vezes 10, coloco o 10, acrescento outro 0. 10 vezes 10, 100. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando que o macete são formas mais fáceis de montar uma tabuada. E para aprender a tabuada, ela é preciso estar sempre praticando, estudando, para que fique guardadinha na cabeça. Até a próxima!